na ótica clube o natal é mais que especial na compra de uma lente clean view silver você ganha uma clean view platino das aes ainda tem um descontão de cinquenta por cento em qualquer armação hb você ainda concorre a trezentos reais em vale compras no clube zap sorteio dia trinta rofo galvão duzentos e dois telesap três meia um três quatro oito meia meia rofo galvão duzentos e dois telesaportos